Oi vlog, é o seguinte, estamos horrorosos, mas assim ó, sexta-feira, para! Sexta-feira a gente veio pro sítio e daí eu comecei o vlog e não terminei, daí hoje eu vou fazer a continuidade porque a gente veio pro sítio de novo, porque hoje é aniversário do Vitinho. Não é falado? Não. Parece ser curubu, parou! Estamos aqui na sala de jogos, no galpão no caso, fazendo nada. Estamos aqui na sala de cima das minhas caras. Muito cria aqui. Tava chovendo, aí tipo, parou de chover e a gente vai na piscina, porque tá muito calor. Olha aqui o vlog, bó! Vai, 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 vai! Dá um olho! Ela é igual a Becca, né? Ela tá louca, bó! Eu nem costumo tomar refri, mas... Olha lá, são gêmeos. É muita mão, gente. Tá ruim, é muito forte! Olha aquilo ali. Meu Deus. Ai, best. A gente almoçou, né, que teve almoço e tal. E a gente tava com muita preguiça. Tipo, a gente tava nem conseguindo jogar, porque é muito lesa, sabe? A gente veio pro quarto, o ar tava ligado muito de lado, a gente veio pro quarto e agora a gente tá deitado, não tá fazendo nada. E o tempo tá feio, cara. Ainda se tivesse um sol, mas o tempo tá feio. Que desu! Você deve ter que atratar os babies. Olha ali os babies. Ai, que amor. Pra Deus ver. A gente tá falando mal de todo mundo. A gente tá falando mal de quem tá aqui, de quem não tá aqui. Mas de uma forma mais saudável, sabe? É, mano, tá vindo um vihado, mano. Ele tá de valer, Luiz, vai me dar o rabo. Tá ligado. Eu tô de aniversário, né? E ó, tá rolando a festinha aí, né? Meu Deus. Ano que vem, ano que vem, é nóis de novo. É isso. Que dança. Olha o tamanho do bolo. É a cara do Gabriel. Ah, não tá tanto. Tá vermelho. Vai te fuder. O Vitor deu uma bolada no meu olho. Ó, meu olho melhorou já, né? Aqui tá enxado, ó. Agora sim meu pai chegou. Eu tinha dado tchau quatro vezes pras pessoas. E agora sim ele chegou. Bombeiro, né? Mas... Tá prático. Vai no atacadão, que é o lugar. O lugar de comprar barato. Oi, vlog. Essa é a continuação, tipo, do vlog do sítio. Só que hoje, tipo, já passou o tempo. Já estamos de férias. E daí eu e as gurias, a gente fez um inimigo secreto. Tem que comprar um presente ruim de até 15 reais. E falar muito mal, sabe? A minha inimiga secreta, ela é ela. Ela é ela. Ela é ela. Ligado nos 320. Mas às vezes também essa pessoa tá muito pra baixo e eu também fico puta. Porque às vezes ela tá muito, muito feliz. E aí do nada ela vai pra um canto e desfisola. Não é a Ana. É a Isabela. Vergonha. 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 A Isabela vai passar muito de cocada. Então eu pensei, por que não dá um coco pra ela? A minha inimiga secreta, ela é tão branca, mas tão branca que chega a dar ódio. Ela é morena, não tem o que falar. É a Julia. Gente, eu pensava que todo mundo ia falar muito mal, mas estão falando, tipo, meio que bem. Gostou? Ai, ai, ai. Como é que eu dei? Ai, como é que eu dei? Eu não falo mal de verdade. Isso é que eu não sei. Defeitos mesmo. Ai, tinha que ser branca mesmo. Ai, é branca. É que eu não gosto de preto, eu não tenho contato muito com preto e eu não gosto de minha inimiga secreta é a bodybuilder. É a bodybuilder. E vai ter uma garrafinha. Não, calma. Caralho. Não, olha, olha isso. Fora Bolsonaro. Gente, mas é... Assim, ó, gente, a minha inimiga secreta, ela literalmente, tipo, é minha inimiga. Ela mais era. Daí, tipo, quando a gente brigava, a Ana tava sempre certa, porque a gente passou mais branca. É assim, e ela é tão bafuda, tão bafuda, que excelente homenagem. Amo titãs, tá, gente? Ai, que amor. Ai, que amor. Ai, tem várias coisas. Vai lá, fiarem inimigos. Oba, vai. Arrasou no presente. Desse é alto pra sete, gente, alto pra sete. É óbvio que eu vou ler. A pessoa mais insuportável, porque como todas são, né, massa? Irrita, gente. 24 horas da vontade de quebrar, ela é por sempre. Tá, deixa ela falar. A Ana, a Ana, feio. Sobriu! Ai, eu adorei, parece contigo. O presente é o pior de todos, eu sinto pena da pessoa que vai ganhar isso, tá bom? A Luisa. Linda, muito feituda. Bem... Tá. Bem feituda. Bem feituda. Ela usa óculos, tá? Ela é baixinha e ela é branca. Ah, tá. Ela tem um monte de coisa, né? Mentira, ela tem quatro coisas. Ela é mais livre, gente. Mentira! É o Jordan! Gente, olha essa cara ruim! A cara tá ruim! Ela deu um Jordan, meu! É falsificado. Eu tô muito feliz, eu acabei de dar um Jordan, um livro e uns bombô. Gente, já tá fazendo piada, mas é que é piada interna e a gente não se dói, todo mundo tá ok. E não é racismo, e não é endiofobia. E não é brincadeira, é real, gente, é real, é brincadeira. Então, gente, é real, é brincadeira. Um silô no grupo. Ah, não! Só pega feio também. Só pega feio. É talarica, é talarica. É da França, tipo, o pior time das unidas do Réga. Eu não fiquei quase alugada. Eu não fiquei perdendo o terceiro ano. O meu time inteiro de handball jogou. Não foi só o Dudão. É verdade. Foi só o Dudão. E foram nossos patinhos no vôlei. Foram nossos patinhos no vôlei. Ah, quem jogou isso é a Thaís? Porra! Vem buscar, então. Ai, o pinico. Thaís, isso é louco. Ela falou que eu sou salarica, eu não sou. Ela não queria ele. Pra começar, ela não queria ele. Ela ficou c***o três vezes. Gente, é a Ana. É a Ana, essa preta. E a tarde inteira com essa merda, tu vai abrir tudo. Vai entrar na loja da tua mãe, tem muito serviço aí. Que golfe! A amiga pratica, a delícia. Uma mesa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ela é gremista e bolsa mínion. E tem um macaco, tem um macaco. Então bota o pico. Vou pôr o pico. E não bota o pico. E agora tá botar o pico. É, não bota. Gente, o cheddar tava com fungo, eu tive que tirar pra pôr. Mas vai ficar bom. O que não bate, engorda. Exatamente. Botaram as pretas na cozinha, não botei. Olha, eu fiz a partida do brigadeiro, meu. Eu fiz a partida do brigadeiro, meu. Ah, minha irmã, ela vai soar. Ai, você quer brigar? Então eu vou brigar. Eu vou tirar essa tua progresso e vai ver o teu cabelo agora. E o teu cabelo é de que, Ana? O meu cabelo é natural, velho. Eu nasci assim. Loura oxigenada. Quando o Lula se elegeu, a Ana ficou... Ela postou a quantidade de luto pelo Brasil. Luto pelo Brasil. Não é quantidade. Vamos repocar uma casa. Bom dia, vlog. Feliz véspera de Natal. Então, faz um ano daquele meu vlog de Natal. Foi um ano que eu mais gostei da vida. Então eu vou gravar outro esse ano. Oi, menina. Tudo bem? Oi. Usar umas máscaras que eu ganhei de aniversário. A minha é da Sephora. E tem... É 39,90. Foi 39,90. É, 30 é o preço aqui, ó. Pra você. E a dele é do corredor do caixa da Riva. É super psicológico. Porque, tipo, é só um lenço umedecido, entendeu? O que dá a diferença é, tipo, o psicológico. Bah, tô fazendo skincare. Lá voa, hein? Tá tudo na minha testa. Ai, eu vou colocar assim porque eu tô hidratando. O vlog corta para eu praticamente pronta. E hoje eu tô maquiada, só falta tirar os borros do rímel. Aí eu coloquei o meu bracelete, o meu anel e os meus anéis da Shein. Feliz Natal! A gente parte 2 da Perol, só que agora a gente tem o Fit Duda. Nossa, não foi legal. A cara, essa foi legal pra gente. Oi, eu não sei como é que eu vou esquecer a Riva, porque a letra é o Riva e o cara chama Aurélia. Cheers! Eu quis gravar um TikTok com a Gabi e a Gabi não quis gravar comigo. A gente já tem que entender, é que eu tenho que ter noção da minha idade, gente, né? A gente tem 20 anos. Disney Cinderela. Salacadula, beija-cabula, beija-cabula. Eu ganhei esse remoto. E essa calça aqui também. Essa calça sai. Tem, Natalinos, não tava funcionando o videoquê, daí o Digo ficou uma hora falando... Mentira, ficou 15 minutos falando com a moça. E agora a gente tem 3 microfones. Você, nós somos invisíveis, pode crer. E nessa loucura, de dizer que não te quero. E tenho medo de pensar em te perder. A gente tem um movimento. Mãe... Mãe... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso não é mais ou menos risco. Pãe! Tchau, tchau, tchau. Forças que se atraem Sonho lindo de viver Eu sou um deles Você também Usa o Senhor Vou rebolar só porque Você não gosta Se não quiser me olhar Vira de costas Passar a cadula, é Passar a cadula, mexe com a bula Bibi de bop, bibi de burro Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Eu tenho uma Tidio com meu tentinho No meu tentinho Volto pra quebrar Eu vou te levar Pro mar Nas pedras eu vou te amar Quatro e meia da manhã Tão natural Quanto a luz do dia Tchau 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 Tchau